Como se sua aí? Vou jogar aqui, aí depois você comenta sobre essa batalha, já é? Demorou. Nossa. Vamos que vamos. Vamos ver. 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 apresentando, caí de ponta e torci o meu pé pra frente, quase quebrei meu pé, e aí eu fiquei dois meses de recuperação, né, então assim, meio que passei, foi uma super superação que eu tive, eu nem sabia se eu ia participar ou não da batalha antes, por causa disso, e aí consegui participar e tava super feliz, assim, porque eu nessa época também, eu não era muito não aparecia, era muito evidente na cena, porque antes eu já dançava, só que eu não tinha condição de ficar viajando, né, dançando, indo pros eventos, e aí eu passei na audição do Cirque do Soleil, comecei a viajar e fui pra fora do Brasil e raramente eu voltava, então nesse dia específico, eu tava muito feliz, porque eu tinha meio que já me recuperado, eu já tinha voltado em turnê, né, com um show, já tava trabalhando de novo, e depois de muito tempo que eu ia num evento tão grande, assim, né, um evento que tinha pessoas de outros estados e tudo, então eu tava, tipo assim, eu tava igual uma criança nesse evento, eu acho que esse espírito, né, essa felicidade, né, essa coisa de, nossa, eu conversei com a galera, fui, subi dessa escada, rir, brinquei, dancei na Cypher ali, dancei aqui, sabe, vivi essa coisa toda, e aí quando eu fui perceber, nossa, já tô aqui na final, cara, putz, já tava, tipo, nossa, já tava, eu não tinha nem noção de que eu conseguiria chegar tão longe, entendeu também, isso foi outra questão, porque nessa época também eu tava lidando com um problema muito forte, que é esse problema da autossabotagem, né, da gente tá se autocriticando o tempo todo, e se cobrando o tempo todo, né, essa pressão que vinha, né, de show, fazer show todo dia, né, então, eu tava meio que lidando muito com isso, assim, e aí quando eu ganhei a batalha foi, tipo assim, caramba, não acreditei, assim, que eu tinha essa capacidade, entende, que eu acho que é, que é muito disso, da mente também, né, a gente coloca a nossa mente, às vezes, muito nessa, nesse ponto competitivo, né, eu tenho que, tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, e acaba ficando tenso demais, ou às vezes, a gente se menospreza pra caramba, né, ah, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade, eu não sou bom, eu não sou boa, né, igual aquela outra pessoa e tal, então, assim, aquele momento ali pra mim foi realmente, é, um marco, assim, podem ver que minha dança de 2000, ali naquela época, ela era muito básica, assim, mas a energia, né, eu tava muito feliz, né, então,